A CIDADE NO BRASIL Eu quero, já cansei de me enganar Sei que não vou encontrar em mim Eu quero, em teus braços me julgar Trenitude eu sei só em ti Imploro, me conserta Aparo as arestas Refaz em mim a imagem que perdi Cansei de ser de igreja Eu quero ser a igreja Habita em mim Faço a casa aqui Reina pra que enfim eu seja Tudo que almejas em mim Se reina pra que o mundo eu seja Tudo que almejas em mim É sério Já cansei de me enganar Sei que não vou encontrar aqui Eu quero, em teus braços me julgar Plenitude eu sei só em ti Imploro, me conserta Aparo as arestas Aparo as arestas Refaz em mim Faço a casa aqui Reina pra que enfim eu seja Tudo que almejas de mim Se reina pra que enfim eu seja Se reina pra que enfim eu seja Tudo que almejas em mim Toro, me conserta Aparo as arestas Refaz em mim a imagem que perdi Cansei de ser de igreja Eu quero ser a igreja Habita em mim Faço a casa aqui Se reina pra que enfim eu seja Tudo que almejas de mim Se reina pra que enfim eu seja Tudo que almejas em mim Se reina pra que enfim eu seja 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 Se reina pra que enfim eu seja